Bom dia, queridas irmãs. Vamos agora ao segundo tópico da lição. Um pesquisador sincero. Quem era Cornélio e por que Deus falou com ele? Atos 10, de 1 a 8. Cornélio era um centurião da guarda romana. Ele não era judeu. Ele era considerado como um gentil. Mas, em convivência com os judeus, ele acabou aceitando a Deus. Ele acabou sendo sincero naquilo que ele conhecia. E ele fazia muita bondade. E ele confiava a sua vida, todos os seus afazeres, ele dedicava a Deus. E a pergunta B. Enquanto isso, lá em Jope, usando a comida como símbolo, mas não se referindo realmente a alimentos, que lição vital Deus deu a Pedro, que deve ser mantida pelos cristãos até o fim? A lição foi dada que não deveria ter distinção de pessoas. Não deveria haver discriminação. Aquela mensagem que veio para Pedro, falando para ele matar e comer, Deus queria demonstrar para ele que todos aqueles que precisam, que têm sede da palavra, sede da verdade, são considerados nosso próximo e merecem a nossa atenção. Aqui na nota da página 86, diz assim, Na pergunta C. E no finalzinho aqui, diz no versículo 27, E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Ali não tinha só Cornélio, né? Tinham muitas pessoas para ouvir aquela verdade. A pergunta D. O que Pedro ensinou? Pedro ensinou muitas coisas, coisas importantes, né? Em Atos 10, de 36 a 43, diz que ele mostrou toda a história, né? Desde a criação do antigo Israel, toda a cultura, tudo foi falado para Cornélio. Nada foi escondido, nada foi deixado como menos importância. Aqui está assim, ó. O desejado de todas as nações, na página 211. Da promessa feita a Adão, passando pela linhagem patriarcal e pela economia hebraica, a gloriosa luz do céu preparava os passos redentor. Então, quando uma pessoa vem a nós para saber da boa nova, nós não devemos esconder nada. Nós devemos falar toda a verdade para as pessoas. Essa mensagem tem que ser proclamada a todo o mundo. Então, quando alguém chegar a nós, nós possamos entender que ele é o nosso próximo e merece a nossa atenção, merece saber das verdades divinas. O meu desejo é para que nessa manhã nós possamos ser ferramentas na mão de Deus e levar a sua verdade a qualquer pessoa que seja. Amém. Amém. Amém.